O Ministério da Educação divulgou o balanço final da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com os dados, prestaram o exame 6.193.565 candidatos. Vinícius é um deles, que fez a prova e obteve ótimos resultados. Eu considero que a nota da redação teve muito mais esse retorno de feedback do meu aproveitamento do curso, justamente porque não tinha essa função de avaliar o curso. Aos 21 anos, o universitário vai começar uma nova etapa. Após ser aprovado pelo Sistema de Educação Unificada, o SISU, o estudante de pedagogia escolheu a primeira opção, que foi o curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Marquei o Direito como primeira opção, até mesmo essa possibilidade de compreender de que forma a educação foi se constituindo como um direito a todos. E o curso de História seria mais para essa visão complementar ao atual curso. O sucesso começa pela dedicação. O exemplo disso é o Vinícius, que tirou nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eu estou feliz pelo resultado da nota integral da redação, mais até do que da média geral, por causa que, como é um tema que eu demonstrei afinidade ao longo do curso, o resultado traz um retorno para mim justamente de aproveitamento do curso. Vinícius está entre os 250 candidatos que alcançaram a nota máxima. Ele conta que publicidade infantil foi um tema fácil na redação do Enem, devido ao curso de pedagogia. Mas um tema com o qual já tinha certa afinidade, porque para o bom desenvolvimento de uma redação, é preciso, além da afinidade com o tema, a afinidade com a norma da língua vernácula. Então, é nessa articulação de afinidade, tanto com a língua quanto com o tema, é que se dá um bom resultado da redação. Esta professora de português explica que ficar atento aos noticiários e ler bastante são algumas dicas para quem quer fazer uma boa redação. O candidato deve ter ciência que trata-se de um texto dissertativo argumentativo e, portanto, requer dele uma posição. E essa posição deve vir acompanhada de argumentos bastante convincentes e de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. É importante lembrar, para que esse texto aconteça de uma forma exitosa, que o candidato deve ser leitor do mundo. E o que é ser leitor do mundo? É atentar-se para a conjuntura que o cerca, é atentar-se para as questões sociais, históricas, culturais. E, além disso, além de inteirar-se dessa conjuntura, é ser dono do seu dizer. Então, é ter noção de filtragem de informações, de conteúdos, para que ele próprio se crie dentro do texto, para que ele próprio se mostre dentro do texto. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.